Eita galera, a Cariuxa é uma das peoas de A Fazenda 15. Agora galera, a guria foi dispensada por sua agência de publicidade e eventos devido ao seu comportamento negativo no reality show rural. Eita, quer ficar por dentro? Cola na bota, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu joinha e compartilhe os nossos vídeos. Galera, o desligamento ocorreu na quinta-feira, dia 28, durante o confinamento da PUA e foi confirmado pela dona da agência Asteri Comunicação, Aline Marquês. Nas redes sociais aí, ela soltou o verbo, galera. Justificativa, vamos explicar. O que alguns não entenderam, a minha agência Asteri Comunicação fechava publicidade e eventos para Cariuxa. O assessor pessoal dela é o Irinaldo Oliver. Nossa coordenadora de redes sociais montou equipes diferentes, tanto para a Cariuxa quanto para o Lucas. Escreveu Aline no Twitter, galera. A reclamação de Rosa, inclusive, a cantora ameaçou expor questões pessoais do ex de Jojo Todinho no programa. A Cariuxa está se queimando pela sua própria boca.